Música Turbulências e vertigens Altitudes siderais Nesses voos além do vez A gente volta enxergando mais A canção é só pra contar Encontrei, enfim, um lugar pra voltar E alguém pra esperar Da varanda acesa Jantar na mesa É feta de gente vinha Mais bela surpresa A casa é voar em vim O seu ar e o melhor assim Jantar na mesa É feta de gente vinha Mais bela Mais bela surpresa A casa é voar em vim Você aqui Melhor assim Turbulências e vertigens A altitudes siderais Esses voos além do vem A gente volta enxergando mais A canção é só pra contar Que encontrei Encontrei Enfim A casa é voar em vim A casa é voar em vim A escola é anedas E a casa é voar em vim É feta de gente vinha Mais bela surpresa "'A casa é voar em vim' A casa é voar em vim' A casa é voar em vim Deusatera vim Melhor assim E aí Aplausos